Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma breve introdução. Então, os transplantados de células troncomatopoéticas, eles são pacientes que têm um maior risco de infecção, quando comparados aos pacientes saudáveis, né? Devido a vários fatores, inclusive os defeitos de imunidade moral imediada por células que persistem por anos a meses após o transplante. Então, os estudos multicêntricos internacionais, eles estimam a incidência de doença pneumocócica invasiva nesses pacientes de 2 a 36%. E o risco de DPI nos pacientes transplantados halogênicos, ele é de 3 a 4 vezes maior do que nos transplantados autólogos. Ele está aumentado na fase tardia do transplante e naqueles que apresentam GVHD crônica, com a mortalidade variando de 25 a 30%. E, embora seja uma doença potencialmente fatal, ela é uma doença prevenível por vacina, né? Então, a gente sabe que a introdução da vacina pneumocócica conjugada, ela levou a uma diminuição na carga de DPI e a mudança de distribuição de sorotipos na população geral. Então, a doença por sorotipos da pneumo 10, ela vem diminuindo, mas os sorotipos não pneumo 10, exclusivos pneumo 13, eles representam ainda uma proporção importante de carga de doença em todas as faixas etárias. O que a gente ainda não sabe com clareza se essas alterações observadas, elas também se repetem nas populações de alto risco, né? Especialmente nos pacientes imunocomprometidos. Então, várias são as sociedades que já formularam as recomendações de vacinação para esses pacientes. E, com relação à vacinação antipneumocócica, a gente tem a orientação de iniciar a partir de 3 a 6 meses do transplante com a vacina pneumocócica conjugada a 13. E, depois de 6 meses, uma dose da vacina pneumocócica polissacarítica 23. Os dados atuais, eles são muito escassos com relação à adesão da vacinação nessa população, mas o que a gente tem sugere que essa taxa é muito baixa, mesmo nos países que têm um sistema de vacinação robusto, né? Então, esse é um estudo da Austrália que foi feito entre 2000 e 2012. E o que eles viram foi que apenas 31% dos pacientes tinham esquema vacinal completo, os pacientes transplantados halogênicos, né? E apenas 55% tinham algum dado de vacinação antipneumocócica. Eles não viram associação com o GVHDC e eles viram a tendência de queda das taxas de vacinação nos extratos de renda mais baixos. Então, o objetivo do trabalho, ele foi descrever os dados epidemiológicos e clínicos de DPI nos pacientes submetidos a TCTH, além de avaliar a cobertura vacinal antipneumocócica contra influência e COVID e descrever os sorotipos e perfis de sensibilidade dos isolados. Então, foi um estudo observacional do tipo corte retrospectiva. A gente englobou todos os receptores de TCTH do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de junho de 2023. A avaliação do esquema vacinal foi feita pelo SIPNI, pelo VACIVIDA, que são ambos de abrangência nacional, e identificação de sorotipos pelo sistema do Instituto Adolfo Lutz. Foram 211 pacientes, a maioria era do sexo masculino, com a mediana de idade de 51 anos e com o ensino fundamental completo e quase 70% provenientes do Sudeste. A maioria foram transplantados autólogos, cerca de 72%, com a fonte de células de sangue periférico e a doença de base mais comum, que é o mieloma múltiplo. O GVHDA estava presente em 65% dos pacientes halogênicos e crônica em 30%. Com relação aos dados de cobertura vacinal, em relação à COVID, a gente teve 15% de não vacinados e 67% com esquema completo com 3 doses. Com a pneumo 13, receberam ao menos uma dose, 75% e o esquema completo com 3 doses, cerca de 47%. A pneumo 23 foi a que a gente teve menor aderência, apenas 43% tinham recebido uma dose e com relação à influência nos últimos 3 anos, cerca de 72% receberam ao menos uma dose. Daqueles pacientes que não iniciaram vacinação com a pneumo 13, a maioria era transplantado halogênico e tinha como doença de base LMA e foi encontrado óbito em 44% desses pacientes com a mediana de tempo de 85 dias. Então, talvez fossem pacientes que nem tiveram a oportunidade de vacinação. Foram 5 pacientes com doença pneumocócica invasiva, 3 autólogos e 2 halogênicos, e ambos os pacientes halogênicos apresentavam GVHD aguda e crônica. Dos episódios, foram 6 em 5 pacientes, todos os pacientes apresentavam pneumonia com bacteremia, um paciente apresentou pneumonia necrotizante e a mediana de tempo entre o transplante e a doença foi de 350 dias. A gente encontrou, em 3 episódios, em 3 episódios, esses pacientes haviam recebido ao menos uma dose da pneumo 13. A gente já avaliou os sorotipos apenas em 2, então a gente encontrou o sorotipo 6C, que é um sorotipo não vacinal, para ele ter uma proteção indireta pelo sorotipo 6A, que é um sorotipo da vacina pneumo 13, e o 9N, que é um sorotipo da vacina pneumo 23. Ambos os pacientes tinham recebido ao menos uma dose da pneumo 13. Os sintomas mais comuns foram de espinéia, tosse, febre e diarreia. Todos os pacientes apresentavam imagem tomográfica compatível, como consolidação ou infiltrado. O antibiótico utilizado em todos os pacientes acabou sendo ceftrexona, com a mediana de tempo de uso de 11 dias e uma mediana de internação de 8 dias e meio. A resistência antibacteriana à penicilina e ceftrexona não foi encontrada em nenhum dos isolados e a obatricitrine em 50%, clindamicina, tetraciclina e eritromicina em 67%. Os fatores de risco associados à DPI, a gente não achou análise estatisticamente significante com nenhum dos fatores. No entanto, com relação aos fatores relacionados ao esquema vacinal, a gente encontrou que o tipo de transplante, a faixa etária e a presença de comorbidades, eles estavam associados à aderência à vacinação. No entanto, na análise multivariada, apenas o tipo de transplante permaneceu como um fator associado à aderência. Então, os pacientes transplantados halogênicos, eles tinham menor adesão à vacinação para todos os tipos de vacina. Pneumo 13, 23, influenza e COVID. Então, alguns dos estudos, eles citam os potenciais fatores associados à adesão. Então, o principal é a recidiva da doença e as complicações pós-transplante, mas englobam também a presença de um centro de vacina capaz de lidar com esses pacientes e perto do local de acompanhamento e de residência. Então, esse foi um estudo que englobou 15 publicações referentes a isso e a grande maioria deles cita como a barreira as questões práticas de centro de vacinação e como facilitador as melhorias de sistema de saúde. Então, as limitações dos estudos foram, felizmente, os poucos casos de DPI. A gente considerou como pouco impacto a vacinação na rede privada e a baixa análise sorotípica dos isolados. E aí, como conclusão, a incidência de DPI no estudo foi de 2%. Bacteremia e pneumonia estavam presentes em todos os casos. 100% de susceptibilidade a penicilina e ceftriaxona. Os isolados sorotipados, eles não pertenciam categoricamente à vacina PN-13 e o transplante halogênico como um fator estatisticamente significante na aderência à vacinação. E é isso.